Um estudo feito nos Estados Unidos sugere que a luz do sol pode ser eficaz para reduzir significativamente a presença de coronavírus em superfícies não porosas como aço inoxidável. O experimento foi realizado com a simulação de raios solares e, em poucos minutos, a luz simulada sobre o objeto inativou 90% do vírus. O resultado da pesquisa, já revisada, foi publicado no jornal Of Infectious, de Césis, da Universidade de Oxford. Esses resultados sugerem que a luz solar natural pode ser eficaz para reduzir significativamente a quantidade de vírus em superfície. Exposta como caixas de correio, equipamento de playground e carrinhos de compras deixados ao ar livre sob a luz do sol, disse um porta-voz dos pesquisadores a Reuters. Estudos sugerem que raios solares podem reduzir a presença de coronavírus em alguma superfície. Os pesquisadores, no entanto, destacam que a taxa de inativação depende da intensidade da luz solar e das condições climáticas, por exemplo. Eles também alertam que o risco de contaminação ao entrar em contato com essas superfícies expostas ao sol, pode não ser totalmente eliminado e reforçam ser necessários mais estudos a respeito. Legenda por Sônia Ruberti